Bom, primeiro eu queria agradecer a presença de todos vocês que puderam comparecer hoje, agradecer também a organização do evento. Hoje eu farei o papel de moderador ao lado do professor Karnal, aliás, uma honra estar ao lado do professor Karnal. Enfim, vai circular algumas folhinhas, muito em breve, com alguns questionamentos que vocês possam vir a fazer. É interessante colocar o nome completo, a secretaria e até mesmo o e-mail dos senhores, porque caso nem todas as perguntas possam ser respondidas, eu vou deixar com o convidado e, se ele tiver, tem, eu duvido, mas se tiver, ele certamente irá responder. Bom, em relação à palestra de hoje, hoje acredito que seja um dos temas mais importantes quando estamos diante de um mundo cada vez mais individualizado, nas palavras de Zingman Bauman, cada vez mais fluido, em que o prazer e o desejo apenas pela satisfação individual acabam se estabelecendo acima dos interesses coletivos. Além disso, esses prazeres são efêmeros, são passageiros, e as relações sociais acabam se concretizando a partir desse individualismo e dessa busca sempre pela autossatisfação. Então, a ética passa a ser um tema importante, à medida que precisamos discutir a nossa relação com os outros, com a comunidade, com o Estado, e também como o Estado deve se portar diante dessas transformações que vêm transformando a nossa sociedade a partir, como eu disse, de um ponto de vista cada vez mais individualista. Então, para isso, foi convidado o professor Karnal. Ele vai, durante os 50 próximos minutos, discutir o tema da ética, não necessariamente sobre essa abordagem que eu acabei de tratar, e, em seguida, a gente abre para os questionamentos. Então, vamos agora à fala do professor Karnal. Muito obrigado pela presença. Bem, boa tarde. Uma honra falar para tanta gente, uma honra voltar a este encontro onde eu estive o ano passado, e para um público que me é particularmente caro, porque, como a maioria dos senhores, também sou funcionário público do Estado de São Paulo, professor da Unicamp, Olerite, com orgulho, trabalhando no serviço público desse grande Estado, onde eu vivo com muita alegria a maior parte da minha vida. Eu fiz uma palestra sobre ética, com muita ousadia, de certa forma, em Brasília, há pouco tempo. Fui convidado para falar sobre ética no subsolo do Banco Central para os diretores das estatais brasileiras, de todas as estatais brasileiras, acompanhados de funcionários menos graduados que a direção. Foi muito interessante falar de pedofilia para Michael Jackson, quer dizer, como eu deveria tratar do tema. Eu fiz uma coisa completamente diferente lá, aqui eu farei um enfoque histórico e filosófico, lembrando dessa figura simpaticíssima, Zygmunt Bauman, que esteve há pouco no Brasil, tive o privilégio de entrevistá-lo pela segunda vez, um homem que passou dos 90 com uma memória admirável, daquele jeito que a gente gostaria de chegar aos 90. E ele definiu, em determinado momento, que o conceito central dele, pós-modernidade, seria substituído pelo conceito de líquido, e escreveu quase 40 livros com essa titulação. Bauman é um grande divulgador das ciências sociais e fala muito deste mundo, cujo símbolo é exatamente o que está acontecendo neste momento, nessa palestra. Ou seja, eu estou falando e as pessoas estão mandando o WhatsApp, estou aqui, kkkkk. Este é um dos símbolos dessa modernidade. Agora acho que eu incorporei um espírito. entrou alguém aqui. As pessoas fotografam, comunicam, elas nunca estão usando uma linguagem de um grande, também sociólogo inglês, elas nunca estão onde elas estão, elas estão sempre em outro lugar. Elas estão sempre com o corpo num lugar e com o espírito projetado em algum outro lugar que nunca é aquele no qual elas estão. Isto é o mundo líquido. Eu contei em Café Filosófico, e volto a contar, a experiência de ter tido uma reunião com uma arquiteta que nos primeiros segundos da reunião atendeu o celular. Passados mais alguns segundos, atendeu novamente. Então eu liguei para ela e continuei a reunião pelo celular. porque para ela não era um problema. Para mim é. E esta é uma mudança do mundo líquido. E isto é importante. Eu, aos 52 anos, tenho uma percepção específica de foco que não é de alguém de 18 anos ou de 20. Eu fiz a experiência na pós-graduação da Unicamp de para demonstrar aos alunos que talvez não fosse bom ficarem acessando a rede a cada segundo que eu passei a fazer como experiência pegar o celular durante a aula e ficar olhando para ele. Coisa que eu nunca fiz. Era falso. Não tinha ninguém me ligando. Ao final, depois de olhar várias vezes o celular, eu perguntei a eles, pedagógico, didático, vocês notaram o que houve hoje? E eles disseram, não, professor, o que foi? Ninguém notou. Ninguém notou. Eu comentei no ano passado, eu comentei no ano passado, aqui nesse encontro que nós realizamos, que o mundo se divide entre quem fez datilografia e não fez datilografia. Os que têm presente o mantra ASDFG, C, C, D, L, K, J, H. Eu poderia acrescentar uma outra divisão que eu não falei no ano passado. aquelas pessoas que não precisam levar o celular para o banheiro ou para quaisquer outros lugares. Aquelas pessoas que olham para o celular como um aparelho que eu possuo e não como um aparelho que me possui. Isso é também geracional. Luc Ferri diz num livro, Famille, on vous aime, Família, amo vocês, que família é o último motivo pelo qual nós damos a vida no Ocidente. Eu diria que há dois motivos contrariando o filósofo francês. Família e celular. Já que as pessoas digitam no trânsito aumentando a chance de morte exponencialmente, eu prefiro ficar paraplégico a não responder esse WhatsApp. É isso que as pessoas dizem quando respondem dirigindo. Elas querem ficar conectadas. Este é o mundo líquido. Este é o mundo que Marx, no manifesto de fevereiro de 1848, disse a frase que Marshall Berman incorpora num livro que tem esse título. Este é o mundo onde tudo que é sólido desmancha no ar. Onde os valores são muito rápidos. Onde a novidade se sobrepõe. E você acabou de comprar seu iPhone 6 Plus Mega Blaster. Bom, estão para lançar o 6 Meglabaster S, que faz fotos ainda mais nítidas que você não poderá mandar pela internet, porque elas são pesadas demais. Esta velocidade da transformação faz perder a referência e aumenta o individualismo, aumenta o fato de que ninguém mais escuta ninguém. e todos falam de si o tempo todo. Esta é uma das características fruto de uma evolução sociológica e econômica dentro do nosso capitalismo. O total e absoluto individualismo. Neste mundo que, segundo Bauman, dissolvemos fronteiras, tornamos os valores fluidos e só temos incertezas. Devo educar meu filho com regras objetivas, claras e insuperáveis. Ou devo educá-lo dentro de um sistema mais construtivista. Eu não tenho certeza. Em todo caso, para consolar aos pais, tanto faz, dá errado de qualquer jeito. Tanto faz. Só vai mudar o motivo pelo qual ele vai ao terapeuta no futuro. Minha mãe me castrava, ele vai ao terapeuta. Minha mãe não me dava bola, ele vai ao terapeuta. A mãe é sempre a culpada. Então não há por que reclamar. Não importa o que vocês façam, estará errado. Ainda nos trechos de Bauman, especialmente no livro talvez mais leve que ele escreveu, 44 cartas do mundo líquido, ele tem uma das cartas, originalmente artigos de jornal, que ele fala que o elemento que torna o nosso mundo redimido é o consumo. E como essa referência se acelerou, nós confundimos o fim de um mundo com o fim do mundo. Quanto mais eu envelheço, menos eu tenho links com o mundo atual. Se eu não sei a diferença de um cabo USB para HDMI, eu comecei a morrer. Quem aqui não sabe essa diferença, corra para fazer um plano para um jazigo, porque se aproxima o fim. Se aproxima o fim. Alguém me diz, você mandou o texto em PDF e eu não sei desconverter do PDF? Jazigo, imediatamente. Porque meu mundo começou a perder liquidez. Tentem imaginar como uma das características deste nosso mundo líquido, quase irritante, a felicidade obrigatória. Ninguém mais pode ser triste. Tanto que a tristeza é medicalizada. Eu escuto as pessoas falando, ele está muito deprimido desde a morte da mãe. Bom, é normal. Não precisa tomar remédio, chamamos a isso luto. Uma parte de mim foi arrancada, eu estou triste. Chamamos a isso luto pela morte. Mas para ser contratado por um RH, eu tenho que ser feliz. E o único defeito que vocês sabem que o RH aceita é perfeccionismo. Já que na entrevista todo mundo diz, diga um defeito perfeccionismo. Não, mas um defeito de verdade. Não consigo me atrasar. Não, mas um defeito mesmo. Eu ponho a empresa acima da família. Eu não consigo. Ninguém bebe, ninguém cai. Não tem nada disso. A felicidade é obrigatória. E vocês sabem, eu já disse isso várias vezes em público, somos dominados na nossa comunicação pelo símbolo do potássio. KKKKK. A todo instante. Toda e qualquer informação. De tal forma que os valores estão visivelmente líquidos. Os valores estão mudando. É um pouco assustador, porque eu corrijo, por exemplo, o conceito de um aluno sobre a iluminação em Kant. Um conceito clássico de Kant sobre iluminismo, sobre a iluminação. E um aluno me diz, não, professor, essa é a minha maneira de falar do conceito. Todos os conceitos pertencem a um indivíduo. Não são mais frutos de qualquer autoridade. E aí vem o centro do que nós vamos ter que pensar. O conceito atingido brutalmente pela liquidez contemporânea é o conceito clássico de ética. Nós estamos num momento muito bom para discutir ética. Eu sou uma pessoa estruturalmente otimista. Talvez por ter lido Poliana Moça na Juventude. E fazendo o jogo do contente. Quem não sabe o que é, anota, depois o tio explica um pouquinho melhor. Nós podemos falar de uma grande ética pensada por pessoas como Aristóteles, que fala de valores de convívio. E podemos falar de uma pequena ética surgida nas cortes europeias, que também é chamada de etiqueta. A alma da etiqueta é uma coisa muito simpática. É a discussão do espaço do outro. A mesa, no elevador e na rua. A etiqueta é uma coisa muito simpática e está fazendo falta. Ela diz respeito a dizer, com licença, por favor, obrigado. E não avançar com a sua mochila no metrô, como uma divisão Panzer alemã invadindo a Polônia. A etiqueta é muito simpática. Ela não tem nada a ver com a frescura de talheres à mesa. Isso é uma invenção da burguesia decadente do século XX. A etiqueta surgiu como espaço para dizer quem é quem, quem é educado e quem não é. Mas nós falaremos hoje da grande ética racional. Já que a ética moral, aquilo que nós chamamos propriamente de moral, não diz respeito à filosofia, mas a um comportamento de base religiosa. Os dois são fundamentais na aventura humana. As freiras do meu colégio, que colocaram no banheiro a frase Deus te vê, tinham em meta reprimir comportamentos individuais ou coletivos naquele espaço. E com isso, criar o sentimento de culpa. Nós não trabalharemos este caminho. Os mandamentos, não matar, quinto mandamento, honrar pai e mãe, quarto mandamento para os cristãos, quinto para os judeus, não pecar contra a castidade, são mandamentos que fazem parte da aventura da experiência humana. Mas não são racionais. Eles são revelação divina sobre a humanidade. Nós falaremos de uma coisa mais prática do ponto de vista filosófico. Poderia começar a ética nos pré-socráticos, mas Aristóteles escreveu um livro de fácil acesso para todo mundo, que se chama Ética Nicom. É um livro que ele fez com regras, em que ele, entre outras coisas, nos diz que a virtude ética é adquirida. Ou seja, ao contrário de Platão, Aristóteles acredita na educação, para o certo e para o errado. E eu vou defender no início isso como o primeiro princípio ético dessa palestra. Nenhuma criança nasce com princípios morais. Toda criança é amoral por natureza. Com isso eu tomo uma opção filosófica. Há pessoas que têm outras ideias. Nenhuma criança, ao urinar ou defecar, pergunta aos pais, será o momento adequado, mamãe, que eu defeque agora? Não. Elas fazem o que elas pensam naquele momento. Cabe aos adultos, num processo penoso, e ensinando o limite do outro. Lentamente o certo e o errado. E começar a ensinar a virtude ética. E diz também Aristóteles que nós temos capacidade de aprender. Logo, a primeira informação ética aristotélica, distinta de Platão, é uma discussão longa, é que nós precisamos recuperar o prazer de educar as pessoas. Educar o serviço público, educar o cliente, educar o cidadão, educar as crianças, para o que é certo e para o que é errado. Sem muita firula filosófica. Roubar é roubar, não importa nenhum debate. Roubo é roubo. Gente honesta é honesta, gente desonesta é desonesta. E temos que voltar às coisas muito simples para poder voltar a um conceito que diz respeito a Aristóteles e a tantos outros, que é responsabilidade. O que acontece no meu campo de trabalho é minha responsabilidade. Eu faço parte deste processo. Nós vemos de uma cultura estudada no Brasil por grandes antropólogos, Roberto da Mata, por grandes historiadores, Sérgio Buarque, que tem como característica a omissão do sujeito histórico. Faz 33 anos que eu pergunto aos meus alunos a seguinte ideia. Você está atrasado. E o aluno me responde, não, foi o ônibus. Vejam, a única resposta a alguém atrasado é, sim, eu estou atrasado. E o motivo foi o ônibus. Mas ninguém jamais me disse isso. Não, o despertador não tocou. O celular caiu a bateria. Eu não ajustei por horário de verão. Ninguém me diz, sim, professor, eu estou atrasado. Porque nós sempre tiramos o nosso eu. Os brasileiros dizem uma frase obscura, muito estranha. O povo não sabe votar. É muito estranha essa frase. Porque pressupõe, em primeiro lugar, que eu seja o aristocrata, que eu não seja povo, e que eu saiba votar. Esta frase está apontando um dedo para alguém sem observar os três que estão apontados para mim. Se o brasileiro não sabe votar, eu sou. É a mesma questão que eu discuti no livro Pecar e Perdoar. Uma entrevista, uma pesquisa feita pelo Ibope, mostra que 95% dos brasileiros se acham alvo de inveja. Mas não encontraram na pesquisa um único invejoso. É um mistério. É um mistério. Todos somos invejados. Não sei exatamente, mas todos somos invejados. Não há nenhum invejoso. Aliás, dos sete pecados capitais, é o único que você nunca encontra alguém. Você encontra alguém raivoso, se orgulhando disso. Aí eu parto para a briga mesmo. Você encontra gulosos. Eu gosto de comer. Você encontra preguiçosos. Mas nunca encontra um invejoso. Ninguém diz, aí eu tenho uma inveja. Ninguém diz isso. O mundo dos outros é uma definição dada pela enciclopédia francesa, reforçada num pequeno texto iluminista. O limite da ética é o limite do campo alheio. É a primeira pergunta ética. Eu posso fazer isso? A primeira pergunta é qual o limite que o outro estabelece. Eu não posso escutar som alto. Eu não posso. Porque eu não sei se meu vizinho quer ouvir. Eu não posso fumar em lugares fechados. Não apenas porque a lei diz. Mas porque eu não sei se meu vizinho se sente feliz com isso. É uma das coisas que eu tenho birra em quem torce por times. Porque eu amo bar. Eu toco bar toda semana. Me formei em música. Eu adoro bar. Mas eu nunca cheguei à janela do apartamento e gritei chupa Beethoven. Por exemplo, nunca irritei as pessoas com isso. Mas as pessoas do futebol acham que elas devem gritar isso. Aliás, eu não sei exatamente o que significa este grito. Se é um convite, a felação coletiva do outro time ou é um desejo de participar dela. Também nunca entendi bem isso. Todo diálogo ético, gente, é um diálogo em que eu preciso estabelecer o limite do bem individual com o bem comum. O bem coletivo, o bem comum, estudado longamente pelos filósofos da ilustração, estudado pelos sociólogos do século XIX e XX, é o bem que deve dialogar com o bem individual. Nenhum bem comum deve se sobrepor de tal forma ao indivíduo que o oprima e nenhum indivíduo deve de tal forma se opor ou se sobrepor que oprima a sociedade. Mas vamos entrar na subjetividade. Todos que estão nessa sala concordam que roubar do caixa da empresa ou do Estado é um erro. O estelionato, roubo direto, esta ação de retirar dinheiro, especialmente grave na área pública, porque prejudica toda a sociedade, é uma coisa abominável. Mas, tirando os que estão nessa sala, a gente sabe que no serviço público tem gente que leva lápis para casa. A gente sabe. Eu já ouvi falar na Unicamp que houve, numa outra faculdade, alguém que levou um lápis para casa. Aquele bloquinho, aquelas folhas, está tão caro a folha, o toner tem tanto no almoxarifado. Ou eu posso imprimir meu trabalho da faculdade aqui, porque aqui tem tanto, esse governo rouba tanto da gente que é bom tirar um pouco. Ou eu posso ficar no Face uma hora, horário que eu estou roubando daquilo que eu sou pago para trabalhar. Aí nós entramos no campo de qual é o tamanho que forma um ladrão. É claro que no ladrão, na ponta, eu tenho certeza disso. Mas e o ladrão da base? É aquilo que eu disse uma vez no Jornal da Cultura. Não é o caso do meu dentista, mas a maior parte dos dentistas fica uma hora escrafunchando seus dentes, reclamando da falta de ética do governo. Eu os apoio inteiramente. E, ao final, perguntam se eu vou querer recibo ou não. E não vem em nenhuma relação entre uma coisa e outra. O tamanho da infração talvez tenha a ver com um fato terrível. Nós admiramos a força, o empreendedorismo das pessoas que infringem a ética. Nós admiramos isso. O bad boy é sinal de força. Por exemplo, à esquerda, à direita, vocês veem um príncipe herdeiro da Inglaterra, que é bom moço, pontual, casado com dois filhos, absolutamente discreto, culto, excelente aluno, bom marido, um porre, absoluto. À esquerda, seu irmão, maconheiro, dado a baladas com prostitutas, já foi até a festa fantasia com roupa de nazista. É o membro mais popular dos jovens da família real. Nós não gostamos de gente muito certinha. Elas são chatas. E aqui está uma ambiguidade ética grave, no nosso caso. Eles têm uma leve esperança de sobreviverem à avó. Uma leve esperança. Porque a Elisabeth é aquela que... O Charles, coitadinho, não tem a menor chance para isso. Essa imagem mostra a cena fundadora da cultura ocidental, quando Adão e Eva desobedecem a Deus. E um consolo para nós, que mexemos com empresas públicas, Deus faz a empresa perfeita, chamada Éden Limitada. Coloca dois funcionários que ele próprio fez, na própria empresa, do barro da empresa e das costelas dos funcionários. A segunda funcionária, Adão, teve que dar o sangue para formá-la. Deus sabe tudo, estabelece o lugar perfeito e diz, a empresa só tem uma regra, não pode comer essa fruta. Eles foram lá e comeram. Deus não conseguiu controlar os funcionários. Como é que eu posso esperar na minha repartição este controle? Expulsos do paraíso, eles têm dois filhos, um mata o outro. 50% de homicídios na primeira família da história. 50% de homicídios. Mais sete gerações e Deus afoga todo mundo no dilúvio. Ou seja, não dá para reclamar, não dá. Não começou bem. Não começou bem essa história. Mas Adão e Eva só são o que são, humanos, porque desobedeceram, porque quebraram a norma dada pelo Criador. A Bíblia teria terminado no capítulo 2 do Gênesis, se eles não tivessem desobedecido. Todos os dias eles continuariam felizes. Esse trecho do Paraíso Perdido, um poema do século XVII de John Milton, diz uma coisa muito interessante. Nesse poema que narra a queda do homem, o demônio atirado na terra pelas forças do arcanjo Miguel, e seu general, Satanás, pergunta que coisa terrível, e ele diz essa frase, eu prefiro reinar no inferno do que servir no paraíso. É essa rebeldia que é admirada pelas pessoas. É essa rebeldia. Não se enganem, professor do ensino médio fundamental, que tem aquela aluna em geral chamada Cândida, que senta na primeira fileira, com tecidinho branco de organdí, com cadernos organizados, e está feliz, ai, professor, estou louco para começar a matéria. É uma perturbada, essa menina. Ninguém pode estar louco para começar a matéria, gente. Não aos 12 anos de idade. E aí você entra na semana seguinte, o senhor parou aqui, eu estudei em casa. Morra, né? Nós não gostamos. Não se espalhe isso. Mas os professores têm simpatia pelos rebeldos do fundão. Porque eles parecem mais cheios de vida do que a Cândida, com vestido de organdí e casinha de abelha. Jovens, mais uma palavra, casinha de abelha. Anotem que o tio depois faz um vocabulário. A leitura biologizante de que nós somos quase 98% do nosso código genético é animal. Nós descendemos de símios. Somos parentes de orangotangos e gorilas. Estamos ainda em processo de evolução. Os orangotangos, os gorilas, os chimpanzés, os macacos bonômicos, são nossos primos diretos. Eles passam um dia dedicado ao seu prazer. Reprodução, alimentação, sono, defecam. E no dia seguinte a mesma coisa. Não desenvolvem discurso moral. Mas no mundo contemporâneo, essa leitura biologizante tornou-se essa espécie de contradição. É característico do nosso mundo que a vontade, querer fazer algo, significa poder. Porque não há mais empecilho ético à minha ação. Querer é poder. Eu dou um exemplo de um homem que eu li a biografia autorizada. Por ele, logo concluo que ela é correta. No qual este empreendedor, Steve Jobs, recém falecido, diz que começou fazendo dinheiro quando ele inventou uma máquina que roubava o sinal interurbano da empresa de telefone AT&T, nos Estados Unidos. E ele vendia essa máquina por 100 dólares para as pessoas fazerem interurbano de graça. E ele coloca na biografia dele o orgulho diante disso. De que o primeiro dinheiro que ele fez foi com a chamada caixa mágica. Ele se orgulha de um ilícito. E coloca na biografia. E os jovens leem e louvam este empreendedor que passou por cima das regras. Quando ele se descobriu portador de um câncer, ele decidiu vencê-lo. Não com o que os médicos diziam. Quimioterapia. Decidiu tomar suco de tomate, fazer meditação e se tratar com terapias alternativas. Como o câncer não é muito homeopático nem alternativo, ele morreu porque até o câncer ele quis ser inovador. Ele quis fugir da regra. A ética, gente, é acima de tudo uma capacidade de eu estabelecer diálogo. Não existe sociedade civilizada no qual não haja diálogo. Me preocupa. E não depende da posição política das pessoas. Não é uma proposta política o que eu vou dizer. Me preocupa quando uma pessoa diz algo e a outra bate panela. Porque aí não tem mais diálogo. Bater panela é uma... Todo protesto é válido. E as críticas ao governo são bem-vindas. É importante na democracia. Mas eu devo ouvir uma proposta e dizer não aceito e não concordo. Nós não ouvimos mais. Eu me sinto casado com o governo. Não ouço e não tenho sexo. É um casamento total. Não ouço nada e não tenho sexo. O inferno são os outros, dizia Jean Paul Sartre na peça Entre Quatro Paredes. We close. Só que a gente esquece de pensar que se é verdade que o inferno são os outros, o paraíso também está nos outros. Isto que Gandhi disse de uma forma genial, eu devo ser a transformação que eu quero ver no mundo? Ou como diz o Greenpeace, agir localmente e pensar globalmente, é a grande transformação ética. Eu não estou preocupado se os americanos reciclam lixo. Eu vou reciclar. Eu não estou preocupado se meu vizinho do apartamento de cima toma banhos demorados. Nós estamos vivendo uma crise hídrica. Eu não vou tomar banho demorado. Ou seja, eu serei a transformação que eu quero ver no mundo. e eu vou parar de esperar que o mundo se transforme para me aceitar. Esta é uma fórmula ética fabulosa do grande Gandhi, que quando perguntaram pouco antes do seu assassinato, em janeiro de 1948, quando perguntaram o que ele queria deixar de mensagem, ele disse de forma bonita, a minha vida. Minha vida é minha mensagem. Eu sou aquilo que eu disse que eu queria fazer. Uma vida sem ética deve ser evitada não porque, como dizem os moralistas, o que não é um problema pensar assim, porque Deus me vê. Mas porque ela dá muito trabalho não ter ética. Eu tenho um amigo que trai a esposa e me disse que ele tem que ter um cuidado com o WhatsApp, porque aquilo vai para a nuvem, a nuvem chove em algum lugar, e tem que apagar, e dar memória a rã, e dar memória, tem que ter um domínio de hacker para poder eliminar, porque uma mensagem no WhatsApp é que nem herpes, ela volta, ela volta. Você não sabe, ela reaparece. Este mesmo amigo me disse que, quando vai a motel, leva mexerica, porque tem o cheiro de sabonete do motel, tem outro, então a mexerica tira tudo. Então ele tem que comprar mexerica antes de ir para o motel. E eu fiz a seguinte pergunta, não dá mais fácil ser fiel do que comprar mexerica, ficar mexendo no WhatsApp? Ou casar com o amante, que é para acabar com o sexo, que a única coisa que acaba com o sexo é o casamento. Então a vida sem ética, ela dá muito trabalho. É preciso ter uma memória enorme. Quando um guarda me para no trânsito, que é escasso, porque disse um aluno meu que ele só para uma gente jovem, mas quando um guarda me para no trânsito, eu desço tranquilo, os documentos estão em ordem. Inclusive eu guardei o extintor de incêndio, vá que, vá que ele volte. Eu tenho ainda o meu kit primeiro socorros, nunca sei quando ele vai voltar. Eu desço tranquilo para ter contato com o guarda, porque meu carro está em ordem, meus documentos estão em ordem, eu sou obcecado com a data de validade da carteira de motorista e assim por diante. dá menos trabalho ir ao poupa-tempo da Lapa, que é maravilhoso no meu caso, que mora na Zona Oeste, dá menos trabalho do que ficar fugindo de blitz e indo para lá. Não, hoje eu escapei. Vai no poupa-tempo e faz a sua carteira animal. É fácil, é fácil. Mas as pessoas ficam dando uma coisa enorme, que é aquilo que eu digo para aluno colador, levou horas escrevendo aquela cola. Dava para ter estudado. A junção da tradição moral que formou o Ocidente com a reflexão ética sugerida pela filosofia, que forma o caráter bom ou mal das pessoas, torna aquilo que o Luc Ferri, num livro, chama de vida válida. Bauman, ainda utilizando seu conceito anterior a 1985, chama de ética pós-moderna. Este pequeno livro que a editora Paulos traduziu faz essa reflexão importante. Como ser ético no mundo, onde hoje ser ético é igual a ser babaca? Como ser honesto no mundo, onde desonestidade leva longe na carreira política? Como defender valores neste mundo? Bauman responde algumas dessas questões que eu recomendo aos senhores. Eu quero falar brevemente de um filme argentino genial, chamado Relatos Selvagens. Quem não viu, eu vou contar o final logo. Morram, não tem o que fazer. É para aprenderem a acompanhar cinema com mais frequência. Este filme genial, do Zifron, ele conta seis casos em que a ética é quebrada e que a sociabilidade dá lugar à astúcia e à violência. O primeiro é de um jovem que decide colocar num avião, Pasternak, todos os seus inimigos. A namorada que o traiu, ao lado do professor que o reprovou na banca de doutorado. O cara que traiu com a namorada está sentado lá atrás. Ele coloca todos num avião e joga o avião sobre a casa dos pais. Botar num Boeing todo mundo que te irritou na vida. Não sei se caberia, alguns precisariam de um maior. Aqui nós temos uma lição que depois se tornou meio trágica, porque meses depois do início do filme, um alemão depressivo jogou o avião contra o território francês. O segundo episódio se chama Las Ratas. Esta jovem de verde teve que fugir do interior porque sua vida foi destruída por um agiota. Seu pai se matou. Sua mãe foi assediada sexualmente pelo agiota. Ela foi para um restaurante no interior e o agiota chegou para comer. E essa cozinheira que está ao lado dela sugere coloque veneno de rato na comida dele. Mate. E eles descobrem que o veneno de rato está vencido. E fazem uma pergunta que eu não sei responder. Veneno vencido faz mais mal ou menos mal? Uma pergunta... Isso é uma pergunta complexa em química, não é? Fosse um iogurte eu saberia, mas o veneno... Veneno vencido. Bem, este é o agiota que continua idiota. E é claro que o filme trata da Argentina. Apesar de ser um ladrão declarado, ele vai se candidatar à prefeitura. Esse é um filme argentino, é claro. Nunca suponham qualquer relação. Ela acaba não seguindo o conselho, mas a própria cozinheira põe veneno de rato na comida. Bem, o terceiro episódio é um episódio comum. Lo más fuerte fala de uma discussão de trânsito entre dois homens, dois machos alfa, que consideram que um passando na frente do outro invadiu seu território de caça. Os dois, um num carro moderno e luxuoso, o outro num carro mais antigo, saem em busca de uma racha e acabam morrendo, se matando. As pessoas matam no trânsito. Isso é fabuloso. 51 mil mortos, 58 mil mortos, desculpa, por ano no Brasil. O trânsito brasileiro mata o mesmo número de mortos da guerra do Vietnã. É mais fácil morrer atropelado em São Paulo do que levar um tiro na faixa de Gaza, matematicamente. Se um palestino vier para o Brasil, a mãe fica preocupada. Coitado, meu filho, te cuida, volta para casa, que aqui é mais seguro. O senhor Bombita trata de uma questão muito importante. Um engenheiro de demolição decide que ele foi injustamente multado e começa a reclamar. Ele é honesto. Ele começa a sofrer cada vez mais até ir para a cadeia por explodir o setor de multas da prefeitura. E na cadeia ele passa a ser admirado por esse motivo. La propuesta narra um policial corrupto, um advogado sem caráter e um rico sem moral. Três personagens ficcionais criadas pelo Zifro. O que ilustra são as dentadas de tubarão, as arcadas de tubarão que estão. E eles estão discutindo quanto vale a inocência do filho que atropelou e matou uma pessoa. O último é o mais divertido. Até que a morte nos separe. A noiva está casando feliz. Está no apogeu do seu dia de noiva. E descobre que seu recém-casado marido a trai. Ela fica tão desesperada que sobe para o teto do buffet e quer se matar. Lá ela encontra um cozinheiro que estava fumando. Ele a consola, consola, vai consolando. Rola um weather entre eles, um clima. E eles acabam tendo uma relação. No meio da relação entra o marido que a procura. E ela, giving para o cozinheiro, ela não para. Giving, ela diz ao marido, eu nunca vou me separar de você, que é a pior praga que se pode lançar. Eu nunca vou te abandonar até o fim da vida. E ele vomita. É uma informação tão poderosa que ele vomita. Eles voltam para o buffet, ela dança com a rival, joga no vidro, se corta. E ela quer que a festa continue. E no final, eles discutem tanto, com tanta violência, que se olham pela primeira vez. E pela primeira vez sem máscaras. Ela já perdeu o aplique. Elas estão se olhando pela primeira vez sem máscaras. Ele é adúltero, ela já é adúltera também. E os dois se apaixonam pela primeira vez. Veja um caso de amor interessante. Bonito, né? Bonito. Encerra com essa mensagem bonita. Este filme nos faz refletir sobre ética e cotidiana. Mas, se vocês preferirem, tem um mais fácil de encontrar do que Relatos Selvagens, que é O Lobo de Wall Street. É o filme mais bem elaborado sobre discursos motivacionais. Porque este filme me convenceu que o Leonardo DiCaprio trabalha bem. Antes eu achava um mau ator. A cena dele drogado é uma cena impressionante do cinema. Ele faz discursos motivacionais para os funcionários. E os discursos são tocantes, modelos de festa de firma. Modelos. E é muito interessante. Como funciona o mundo quando o mundo deixa de funcionar? Quais são as regras de um mundo sem regras? Estes filmes vão ajudá-los a refletir sobre isso. Encaminhando para uma conclusão, temos que pensar que vivemos hoje, em outubro de 2015, um naufrágio ético. Os poderes públicos disputam de tal forma que vocês devem lembrar que, caindo a presidente e o vice, quem assume é o Cunha. Olhem a nossa situação. Se vocês não gostarem de Beuzebú, Satanás está esperando. Eu recomendaria, como lição de casa, que vocês estudassem a biografia do vice-presidente da Câmara, que é a opção que vem depois do Cunha. Para quem quiser se sentir deprimido mesmo hoje, estudem. Estudem isso. As pessoas protestavam pela falta de ética colocando a camiseta da CBF e da FIFA e iam para a Paulista. Duas instituições afogadas na falta de ética. E, finalmente, o mundo empresarial, porque, de forma até positiva, é inédito no Brasil, nós paramos de falar da corrupção passiva, que é a do político, e passamos a tratar da corrupção ativa, que é a do empresário. E isso é muito importante. Começamos a perceber o outro elo, que o indivíduo e a sociedade agora podem ver com clareza, essa ambiguidade possível. E lembrando aos senhores o que eu aprendi em Brasília, dando essa palestra. Se nós temos hoje denúncias brutais sobre a Petrobras, a Petrobras há um mês bateu o recorde de produção de petróleo no Brasil, 2,4 milhões de barris por dia. O que significa isso? Que a maioria da Petrobras é formada de trabalhadores como nós, dando um esforço titânico em umas plataformas isoladas do mundo para que nós tenhamos chegado a esse número assombroso de 2,4 milhões de barris por dia. Ou seja, que nós ficamos olhando para as diretorias e esquecemos que aqui nessa sala, em todas as salas, o Brasil continua existindo, porque a maioria dos brasileiros é honesta. Paga seus impostos, tenta evitar multas. Quando leva a multa, paga suas multas e vive a sua vida em torno de trabalho, família e valores éticos. E isso é uma coisa que nós esquecemos, porque nós passamos a confundir o Estado com a sociedade. Nós esquecemos deste detalhe. Sérgio Buarque trabalhou com a ideia de homem cordial, significando que o brasileiro funciona, do ponto de vista, muito passional ou muito emotivo. E eu vou buscar numa raiz um tema. Vou buscar numa raiz um tema, que é a carta de Caminha. Caminha escreveu o primeiro documento sobre o Brasil e ao final da carta do Caminha, ele diz que a terra foi descoberta, das suas características, e diz o seguinte, ele pede ao rei que mande vir da ilha de São Tomé, Jorge de Osório, meu genro. Ele está pedindo ao rei um emprego para um familiar. Não é corrupção, porque no antigo regime não há concurso público. Ele não está infringindo uma regra. A única forma de ser contratado é a indicação real. Mas o Brasil começa com essa relação pessoal. Professor, o senhor vai tirar minha prova? Eu achei que nós éramos amigos. E eu respondo, amigos sim, cúmplices não. Quer dizer, a ética não depende da minha relação, afetiva com você. Ela depende de regras morais. Muitas vezes eu falo, achei que o senhor gostasse de mim, eu gosto de você, mas eu odeio o deslize ético. É uma pergunta comum no Brasil. E para piorar? Isto é muito importante nós termos claro. Nós somos o país que manteve por 388 anos, dos nossos 515, a barbárie da escravidão. O que significa? Significa que, em primeiro lugar, o campo do trabalho foi contaminado pela noção de que trabalho é coisa de escravo. Até hoje, quando se sai para dar aula, alguém canta na sala dos professores, lê, 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 a música da Isaura. Quem não lembra, anota que o tio fala depois disso também. O fato de que uma parte da sociedade portuguesa e brasileira se achou no direito de trazer seres humanos à força através de uma viagem fatal na África e submetê-los a um serviço não remunerado e aviltante, destruição do valor humano, explica essa imagem do início do século XIX, e explica por que os operários do Brasil começaram a ganhar direitos em 1930 e as domésticas ganharam os direitos plenos em 2015. O fundo de garantia foi aprovado este ano. É a sobrevivência da barbárie da escravidão. É a sobrevivência da ideia denunciada de forma suave em filmes como Que Horas Que Ela Volta, com a Regina Cazé, que eu recomendo aos senhores, denunciada essa desigualdade, essa desumanidade, que nós transformamos essa herança bárbara. Se um branco for às compras ou ao passeio, com dois outros seres humanos carregando, um levando o lanche atrás, uma senhora, e outro o guarda-chuva, essa é uma ideia que marcou as relações de trabalho pela falta de ética até hoje. Então nós temos que superar uma herança específica do Brasil, que é a herança da escravidão, que é a ideia que possa haver seres humanos inferiores, que possa haver seres humanos pelos quais eu devo fazer luto e outros pelos quais eu não preciso fazer luto. que uma chacina em Osasco não tem o peso que se uma chacina que ocorresse no Oscar Freire. Nós continuamos contaminados por essa barbárie. Este é um dos defeitos éticos brasileiros, um dos mais graves. Nós selecionamos quais os seres humanos pelos quais é digno fazer luto ou não fazer luto. Isso tem a ver com essa tradição. Para piorar, é muito difícil eu trabalhar num país onde, segundo, tanto da Mata como Richard Morse, nós afastamos o significado do significante na fala. Em outras palavras, onde a pessoa que me diz eu vou estar chegando tipo umas nove, seja qualquer coisa entre nove e a segunda vinda de Jesus, ou seja, que eu não tenha a menor ideia a esse respeito. O fato de que nossa fala não contém ação concreta, quem pode fazer esse relatório, ela não contém ação concreta, é uma grande questão. E o problema eterno, o mais grave, aquele que mais nós devíamos deter, é o duplo discurso de exigência ética absoluta para os outros, especialmente para os governantes, o que é correto, mas uma frouxidão absoluta com a exigência da minha ética. Ou seja, a ética dos outros é uma ética duríssima, a minha ética é uma ética frouxa. Quando eu começar a pensar objetivamente, que é muito grave, talvez seja a coisa mais grave, alguém desviar dinheiro público para benefício privado, é menos grave, mas continua sendo grave, estacionar na vaga de idoso ou de cadeirante. É menos grave, prejudica menos gente, mas continua sendo um deslize ético. É muito grave furar a fila. É muito grave comprar carteira de estudante para ter direito à meia entrada. É muito grave fazer essas coisas. Não é a coisa mais grave do mundo. A podridão política tira dinheiro da merenda escolar para o apartamento em Miami. Isto é, é o limite da barbárie. Por que ser ético? Por que seguir a ética? Por que tentar ser bom? Por que implantar normas? Talvez o mais fácil seja respondendo com países onde a resposta foi não, que é a Síria. A Síria deu não a essas respostas. Não quero dialogar com você, não quero estabelecer contato ético, não respeito seu dinheiro, seu direito à existência. Resultado, a população inteira da Síria está se jogando no mar, porque não é mais possível ficar em terra. Este ponto de barbárie é a falência da ética. Não cabe ao governo implantar o paraíso. Cabe ao governo evitar o inferno. É a frase de João Pereira Coutinho num livro conservador. Não cabe a cada um de nós implantar o paraíso no mundo. Não é possível, talvez, mas é possível imaginar que ao menos no meu pequeno universo, onde eu trabalho, no meu serviço público, na minha família, nas ruas da minha cidade, quando eu dirijo, que aquele espaço seja o mais ético possível, seja o mais cheio de valores, porque isso torna a vida viável. Não porque alguém esteja me olhando, mas porque eu vivo naquele espaço. E esta é a grande questão ética, o grande desafio, que com esperança eu noto neste momento brasileiro. Nós estamos num desafio ético enorme e na chance de mudar tudo. A crise econômica tornou a ética visível, porque em época de abundância econômica ninguém critica a falta de ética. Crimes maiores cometidos no passado foram deixados de lado. Desemprego e inflação nos tornam mais aristotélicos. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Estamos mais egoístas. Isso talvez seja bom. Chegou a hora de fazer uma transformação que começa com cada um de nós. É essa questão que hoje me preocupa muito, que hoje me anima muito. Imaginar um país grande, diverso, com mais de 200 milhões de habitantes, com pessoas muito variadas, falando grosso modo a mesma língua, com uma certa tradição histórica. Quase todo mundo. Onde eu dei palestra nos últimos meses. Bahia, Pernambuco, todos os lugares. Brasília, Rio Grande do Sul, Curitiba, em todos os lugares. As pessoas apontando a mesma coisa. Todos querem uma nação mais ética. Todos querem um país mais justo. E nós talvez, curiosamente, tenhamos dado o primeiro passo nesse sentido. Só que quando eu lanceto o furúnculo, a primeira reação não é agradável. Eu estou colocando décadas de falta de discurso ético para fora. Se isso vai ser uma grande transformação, é uma resposta que está agora, daqui para diante, nas mãos de cada um de nós, eleitores, cidadãos, servidores públicos. Era isso que eu queria dizer neste momento para vocês. Muito obrigado pela atenção. Aplausos Obrigado. Aplausos Bom, queria agradecer ao professor Karnal pela brilhante palestra. E agora a gente abre para a discussão. Gostaria de receber papeizinhos de vocês com algumas questões. identifiquem o nome, a secretaria e também o e-mail, caso não seja possível responder a essas questões. Enquanto vocês elaboram alguma questão, eu vou fazer a minha questão ao professor Karnal. O senhor apresentou a noção de ética a todos nós, mas há um perfil da nossa sociedade que, de certa forma, legitima o jeitinho, a malandragem, que o Sérgio Buarque, também citado pelo senhor, vai chamar de cordialidade. A questão que me parece fundamental e pensando também na gestão pública é como, então, pensar a esfera pública, os interesses coletivos diante de um hábito que parece ser tão distribuído na nossa sociedade, tão comum. Obrigado, Ram. A ideia do jeitinho é trabalhada pelo Roberto da Mata em livros como O que faz do Brasil, Brasil, e, de alguma forma, como foi bem lembrado, pelo livro de 1936, Em Raízes do Brasil. Há, primeiro, um defeito brasileiro de achar que nos outros lugares não há jeitinho. Como professor, eu já ouvi várias vezes alunos dizendo pena que os holandeses não ficaram com o Nordeste. Pena que os franceses não se instalaram aqui no Rio de Janeiro e ficaram. Pena que os ingleses não deram continuidade às suas tentativas de invadir a colônia. O que seríamos nós se tivéssemos sido colonizados por holandeses? Bom, é uma pergunta que eu posso fazer à Indonésia, que foi holandesa por mais de três séculos. E os franceses? Eu posso perguntar ao Senegal ou à Argélia, que foram colônias francesas. E os ingleses? A Nigéria. Eu posso perguntar à Nigéria. Por quê? A colonização europeia é sempre predatória. Não importa se ela for protestante, falar inglês ou francês. O nosso jeitinho é, segundo Richard Morse, uma estratégia de sobrevivência. Ao utilizar diminutivos, diz ele no livro Espelho de Próspero, especialmente em outro livro A Volta de Maclunaíma, ao utilizar o diminutivo, eu negocio. É como, por exemplo, eu já escrevi no livro Conversas com o Jovem Professor, o aluno que eu digo acabou o tempo de prova e todos os alunos do Brasil dizem a mesma coisa. E vocês sabem que coisa é essa. Acabou o tempo de prova. O que vocês diriam, oh, irmãos brasileiros? Só mais um pouquinho. O que significa isso? Ele não vai entregar a prova. Mas ele não vai me enfrentar. O jeitinho é a maneira de dizer, não, acabou o tempo, mas eu vou continuar fazendo do meu jeito. Mas ele não me diz, venha pegar se você for homem. Ele não me diz isso. Ao dizer uma coisa dessa, ele negocia. E o Richard Morse interpreta isso como uma maneira de eu atender a autoridade sem obedecer. A lei do rei se acata, mas não se cumpre. Um amigo estrangeiro me perguntou uma coisa que eu não sei responder. Tenho muitos amigos no exterior e ele perguntou como é que essa história de que a lei não pegou? Como é que lei não pega? E eu disse, eu também não sei explicar. Mas tem lei que pega e tem lei que não pega. Eu não sei explicar isso porque nos Estados Unidos lei é lei. É lei, é lei. Não é assim, não é essa, essa eu não gostei. eu vou deixar. É difícil explicar o Brasil para estrangeiros, mas também temos que ter o cuidado de não interpretar o exterior como paraíso. O nosso índice de suicídios por 100 mil, segundo o IBGE, é de 15,8 brasileiros por 100 mil. No Japão é de quase 50. Eu não sei se o padrão de felicidade são os países organizados, onde nada sai do lugar. Eu estive no Japão para uma palestra no ano passado, em inglês, claro, e uma das colegas minhas que estava esqueceu a bolsa no trem Bala entre Kioto e Osaka. E ela desesperada gritou para a nossa guia japonesa, eu esqueci a bolsa e a guia tranquila disse, calma professor, o trem volta. e ela desesperada, passaporte, dinheiro, o trem voltou, estava lá, a bolsa. E ela disse, a bolsa está aqui, a guia, claro, é sua, quem é que ia pegar? A guia não entendia, a guia não entendia isso. Que paraíso, que paraíso. Uma amiga minha andou de bicicleta no Ibirapuera, cadeou a sua bicicleta numa árvore pequena para andar um pouco, a árvore foi cerrada e a bicicleta foi retirada. Que inferno morar neste país. Tendo morado no exterior algumas vezes na minha vida, eu não tenho certeza se eu gostaria de morar em outro lugar. Porque é verdade que é difícil, mas é verdade que esse jeitinho também tem diferentes leituras. Toda sociedade repressiva, ela é boa para o grupo e ruim para o indivíduo. Toda sociedade permissiva como a nossa é boa para o indivíduo e é ruim para o grupo. Então eu prefiro o trânsito japonês, mas eu prefiro uma festa brasileira. Então é uma discussão difícil você imaginar essas questões no exterior e aqui. Jeitinho daria um curso para a gente poder falar de antropologia brasileira. Em todo caso é o que nos torna quem somos e a maioria de nós não pode dar jeitinho. Nós devemos lembrar isso. Quem bate cartão não pode dar jeitinho. Quem declara imposto de renda está cada vez mais difícil dar jeitinho. Quem recebe salário não tem como dar jeitinho. Quem pode dar jeitinho não está nessa categoria social essencialmente. Mas essa é uma questão complexa para desenvolver mereceria muito mais. Já temos... Agora mais uma questão da Maria das Graças que é da Secretaria da Administração Penitenciária. A questão dela é a seguinte. Qual o ponto de vista ético sobre as cotas raciais? Esse é um tema longo, é um tema complexo. Mereceria muito estudo. A Unicamp onde eu trabalho implantou pioneiramente nas universidades públicas cotas. Cotas que dizem respeito a quem estudou em escola pública. São cotas não por epiderme mas por ter feito escola pública. Essas cotas são mais fáceis de defender. Sendo a Unicamp pública, sendo sustentada pelo dinheiro do ICMS do Estado de São Paulo, ela deve se voltar ao aluno público para evitar um problema que é o problema de você ter alunos ricos no ensino privado médio e alunos ricos na escola pública no curso superior. Alunos pobres nas escolas estaduais e públicas e depois alunos pobres nas escolas privadas no curso superior. Essa é uma inversão de valores para o fundo. A outra questão eu vou apresentar uma posição subjetiva. Não é objetivo. É Leandro Karnal, não é a história. não se justifica do ponto de vista racional eu fazer qualquer distinção entre pessoas. Porém, se justifica do ponto de vista histórico no Brasil. Então, a minha posição é sim, inteiramente a favor de cotas. Não porque eu tenha algum motivo racional para isso, mas porque nós temos uma injustiça social eterna que não foi superada até hoje. se o problema racial tivesse sido encerrado no domingo dia 13 de maio de 1888 eu teria outra posição. O problema racial é grave, continua, basta observar o número ou tipologia de pessoas presas em São Paulo. A repressão continua sendo em cima de pessoas negras e pessoas pobres. Esta é uma realidade em São Paulo e desse ponto de vista histórico eu sou a favor de cotas. mas se me perguntarem como é que eu desenvolvo isso filosoficamente não dá. Eu chamo a isso como chamou uma especialista melhor do que eu de preconceito positivo ou seja o estabelecimento de um preconceito a favor como nós temos com vinhos franceses um preconceito positivo prévio e não exatamente racional. bom, mais uma questão aqui, aparentemente não temos novas questões então acredito que essa seja a última eventualmente se quiser entregar outras eu entrego nas mãos do professor Carnal. Bom, quem fez a questão não se identificou apenas como do HC da USP e a questão é mais ou menos a seguinte como conciliar do ponto de vista da gestão pública a competência dos funcionários concursados pelo que eu entendi com os cargos comissionados que são os melhores direcionados para pessoas que são direcionadas aliás são oriundas de fora da própria instituição ou seja de que maneira trabalhar isso com os funcionários subordinados que não são valorizados adequadamente é isso que eu entendi da questão pelo menos questão fácil de responder boa a gestão pública começou um esforço que eu dataria do Estado Novo com a fundação do DASP e com certeza do fim do Estado Novo com a fundação das duas GVs como instituições para a qualificação e profissionalização do funcionário público brasileiro funcionários que não tinham estabilidade no segundo reinado era um alvo da chamada derrubada quando um governo assumia derrubava todos que pertenciam a gestão anterior causando um caos administrativo permanente inventamos a estabilidade para criar um corpo estável de servidores da nação essa é a ideia é uma anomalia que os cargos comissionados não sejam dos funcionários concursados é uma anomalia jurídica porque se eu não tenho pessoas qualificadas caberia ao Estado essa qualificação eu não posso dizer a minha empregada não sabe lavar louça se eu tenho uma tarefa e tenho um funcionário ele tem que ser qualificado para isso porque parte do processo pertence a quem contrata e parte a quem é contratado sabemos que a estabilidade também tem seus efeitos negativos sobre a produtividade sabemos que a acomodação e a zona de conforto é uma das essências do ser humano zona de conforto é uma coisa tão poderosa que a minha orientadora da USP doutora Janice contou um episódio quando presa no regime militar e torturada ela teve o mesmo torturador por quatro meses ele atirava da cela dava uns tapas queimava com cigarro e começava a fazer as perguntas típicas da paranoia de um torturador durante meses ela apanhou da mesma pessoa e um dia chegou um torturador novo ela disse que nunca sentiu tanto medo na vida dela porque ela não sabia o que ele iria fazer até torturador cria zona de conforto chamamos a isso tortura ou casamento ou seja aquilo de que o problema que eu tenho conhecido é melhor do que qualquer desafio desconhecido então é preciso é preciso pensar todos os limites e as dificuldades dessas questões o discurso liberal o discurso que dominou a partir dos anos 90 nos Estados Unidos na Inglaterra com Reagan e Thatcher o discurso que atingiu o Brasil na figura de Collor o discurso neoliberal ele é um discurso que fez crer que essa nação não progride porque tem funcionários públicos e ela só progrediria se só tivesse mão de obra privada então faz crer que as empresas privadas que dizem respeito a lógica do lucro imediato sejam as empresas que onde o funcionário é mais ético mais bem tratado elas respeitam mais o meio ambiente e assim por diante a esse respeito citando um colega meu da Unicamp porque que ele faz vacinas no hospital da Unicamp e não em clínica particular porque lá o funcionário vai jogar fora o lote de vacina vencida porque ele é um funcionário público que não responde ao lucro do laboratório francês e na clínica particular talvez ele não vai jogar fora o lote de vacina porque ele tem um patrão que vai perder dinheiro com isso então voltamos a essa questão é uma questão complexa que mereceria uma outra palestra que é a imagem do funcionário público brasileiro inclusive através de um dos seus grandes mentores foi Machado de Assis funcionário público exemplar até sua morte em 1908 então fazer um estudo sobre essa imagem ao longo da república seria e do império seria muito interessante mas volto a dizer que é uma anomalia eu fazer concurso para a infantaria e indicar nomes para o generalato é uma anomalia jurídica em vários sentidos queria agradecer a presença do professor Karnal pela brilhante palestra e de todos os senhores que puderam estar presentes hoje à noite enfim aqui a gente encerra essa primeira noite se eu não me engano e agora fica por conta da organização obrigada ao nosso palestrante obrigada ao nosso moderador nós encerramos aqui como disse o nosso moderador o primeiro dia do quarto congresso sobre gestão de pessoas no setor público paulista lembramos a todos que amanhã as atividades do nosso congresso terão início pontualmente às nove horas e a entrada estará liberada a partir das oito horas então um ótimo retorno a todos vocês uma ótima noite nos vemos amanhã a todos vocês Obrigado.